Bela Vita Elegante a ser saudável E aí Felipe, tudo bem? Estamos aqui no quadro Vida Bela, Bela Vita Com uma super dica, conforme prometido em outras edições Uma super dica, uma receitinha muito bacana De um doce, uma sobremesa que pode ser utilizada como pré-treino Que pode saciar a vontade de comer doces Porque ela é super simples, com baixíssimas calorias E só ingredientes saudáveis E como é dica, jogo rápido, você pode fazer isso aí em coisa de 5 minutinhos Vamos lá, vamos falar sobre cada ingrediente Então a base para esse pavê, que é um pavê de amendoim proteico É a bolachinha de arroz que você vai encontrar na Bela Vita De várias formas Pode utilizar também a bolachinha de tapioca Você pode utilizar, se você não quiser, um cookie integral Enfim, qualquer bolachinha que faça uma base para esse pavê Vamos precisar de uma banana madura Banana que é fonte de potássio, fonte de energia Isso vai alavancar a sua energia para o treino Eu separei aqui um toque pessoal nessa receitinha que eu desenvolvi Que são paçoquinhas diet, zero açúcar Vamos precisar de pasta de amendoim integral A gosto, eu escolhi aqui também uma que é levemente adocicada com sucralose da mandubim E o Best Whey de doce de leite Essa novidade maravilhosa que a Atlética lançou Que é o Best Whey, que vai gourmetizar as nossas receitas Porque são sabores sensacionais Depois você vai provar E eu também vou aqui falar E espero que vocês gostem da receitinha Porque ela é super prática Bom, primeira coisa Uma bananinha de preferência bem madura Porque ela vai adocicar É ela que vai dar o principal doce da nossa sobremesa Banana nanica geralmente é mais Ela é mais docinha E também dá uma textura mais bacana Se você não tiver nanica pode ser uma outra banana E a gente vai fazer um purezinho De banana Amassar ela mesmo Até nessa questão de De amassar ela Quanto mais madura ela tiver Melhor Então uma banana Na receitinha Aí Depois de bem amassadinha Pode fazer uma papinha mesmo Que ela vai ficar bem amassada A gente vai pegar A receitinha original Que eu desenvolvi Manda uma colherzinha de sopa Da pasta de amendoim integral Você pode usar outras pastas Pode usar a pasta de A manteiga de coco Pode usar a pasta De amêndoas De castanha Eu vou continuar aqui usando A de amendoim Porque o nosso pavê É de amendoim Né? Tá vendo a textura dela aqui? Ela já tem uma textura Bem cremosa Bem homogênea E eu vou pôr uma colher de sopa Mais uma colher de sopa Servida Da nossa pasta Que vai dar o sabor De amendoim No nosso pavê Aqui nós vamos misturar Mais um pouquinho Vai fazer uma Paxinha Mas não se assuste Porque o sabor Que ela vai ficar É sensacional Tá E agora O que vai deixar Mais proteico O que vai dar a proteína Nesta sobremesa É o Best Whey Por que eu escolhi O de doce de leite? Ele dá um sabor De leite Como se a gente estivesse Sendo leite Mesmo não tendo leite Tendo só a proteína do leite E é um dos mais gostosos Apesar de A Best Whey Ter também o sabor De creme de amendoim A gente vai usar Uma medida Bem servida também De Best Whey Certo? Vamos aqui Continuar mexendo A nossa pastinha E Caso você ache Que ela fique Muito seca A gente pode adicionar Um pouquinho De água gelada Uma colher de sopa Uma xicrinha de café De água gelada Para deixar Ela mais Cremosa E O que mais Que eu vou fazer Nesta receita Nada Além de montar Se você quiser Fazer para mais gente Fazer uma Uma bandejinha Mesmo De pavê Sem problema Você vai montar Numa assadeira Enfim No Marinex No que você preferir Agora Eu vou montar Uma porção individual Vou aqui Dar uma organizada Na nossa bancada E preparar Uma porção Individual Um Ok Música Bom, essa é a montagem, camadas, camada sobre camada, então a gente põe ali para fixar a bolachinha uma camadinha do creme, bolachinha, creme, bolachinha, enfim. Aqui como é um prato individual, eu montei ele dessa maneira e depois que ele for para a geladeira e firmar, eu vou finalizar ele. 30 minutinhos de geladeira e a gente já volta para finalizar. 30 minutinhos de geladeira, ele vai ficar na consistência que você vai ver agora. Ele vai escurecer um pouquinho por causa da banana, certo? E vai ficar na consistência mais firme que a gente vai conseguir até pegar de colher. E agora a dica do chefe, para quem gosta de amendoim e eu gosto muito de amendoim, a gente vai pegar aqui a paçoquita diet, que é zero açúcar, enfim, é quase só amendoim. A gente vai amassar bem ela, desconta todo aquele estresse, toda essa paçoquinha, sem medo. E a gente vai esfarelar essa paçoquinha por cima do pavê. Pessoal, ficou na geladeira aí um tempinho, que a gente recomendou. Para o pavê pegar a textura, firmar, depois eu finalizei com a paçoquinha, zero açúcar. É uma sobremesa muito bacana, fonte de energia. E eu vou chamar aqui uma pessoa que é especialista em Best Whey, já esteve aqui em outras oportunidades, em outros quadros, para provar e falar mais um pouquinho da proteína. Grazi, pode chegar. A Grazi Castilho, gente, é nutricionista esportiva. Quem ainda não conhece o trabalho dela, ela vai passar depois o contato para você ter acesso, para você marcar uma consulta. E Grazi, eu preparei dessa vez, é o seguinte, eu vou falar o que foi na receita e você vai me falar qual é a melhor hora para eu consumir. Porque ficou muito bom, então eu quero consumir. Mas ó, uma bananinha amassada, uma colher de sopa de pasta de amendoim, um scoop de Best Whey de doce de leite e aguinha gelada só para deixar a consistência correta e as bolachinhas de arroz. Que são, falando gastronomicamente, são totalmente neutras, elas só servem para dar textura mesmo. É fonte de energia boa isso aqui? É uma fonte de energia muito boa, gostei, você usou o Whey. É um pré-treino incrível, né, que pode ser utilizado. E também eu já poderia pensar em consumir logo ao amanhecer, né, como fonte de energia para o meu dia também. Entendi. Gostei muito, gostei que você utilizou o Best Whey, uma excelente fonte de proteína. Está maravilhoso, uma cara muito boa. Eu tinha muita curiosidade de provar o Best Whey de doce de leite, né, o pessoal da Atlético TV falou, abre um pote, desenvolve receita e faz o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. E assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é usar o de doce de leite, porque ele dá muito sabor, fica muito saboroso mesmo, né. Sim, e esse Best Whey, ele é uma novidade, né, foram lançados oito sabores, então ele é uma novidade. O legal do Best Whey, que ele já vem aqui atrás especificando os outros sabores, né. A sua receita foi utilizada esse aqui, de doce de leite, mas também ficaria interessante nós associarmos outros sabores. É que eu não vou estragar a sua receita, fica maravilhosa. Mas eu até pensei em usar o de amendoim, porque eles tem o de pasta de amendoim, né. Mas daí eu falei, amendoim, com amendoim, com amendoim, bom. Sim, mas já tem a nossa paçoca zero aqui também, né. Fica à vontade em provar. Sim. É, ela vai ficar com uma textura, uma consistênciazinha de pavê mesmo, né. Sim. O creme amolece um pouco a bolachinha, vira uma coisinha só. Que delícia. Se a pessoa quiser fazer pra muita gente, pode fazer numa assadeira mesmo, então. E que delícia, né. Como uma sobremesa também, um pré-treino. Mas pré-treino não é muito caprichado assim, não. Ficou bom? Hum. Hum. Banana também tem bastante vitamina, tem potássio, né. E daí, pessoal, é o seguinte. Você pode utilizar isso. A Graza, eu tava conversando com a Graza aqui antes. Ela falou que pode usar desde manhã, pode usar em uma refeição da tarde. Em um pós-treino também. Em um pós-treino também. Pode ser utilizado. A proteína, ela pode ser utilizada em vários momentos. Nós temos vários tipos de proteína, né. Essa proteína aqui, o Bestway, ela contém uma proteína concentrada, hidrolisada e isolada. Então, assim, às vezes surgem dúvidas e, para algum paciente, qual proteína que ele vai utilizar. Então, nós, nutricionistas, orientamos qual melhor proteína. O Bestway, ele é uma novidade. E tá sendo, hoje, tô engolindo ainda. É que a paçoquinha, ela, pra falar farofa, é difícil mesmo, gente. Ainda que, ainda, o Bestway, hoje, ele tá sendo muito utilizado por alguns pacientes no pós-treino. E, nesse momento, também, pra ser realizada algumas receitas. É o que eu falei. Ele surgiu, acho que o Bestway, pra gourmetizar a suplementação, assim, né. Porque ele deu uma cara nova. As pessoas agora querem treinar logo pra tomar o whey logo, né. Porque é gostoso. E foi bom você falar nisso, porque, às vezes, as pessoas perguntam pra mim. Eu não treino. Eu posso utilizar uma proteína? Pode, sim. Desde que esteja dentro do seu planejamento alimentar. Então, não tem problema nenhum consumir um Bestway na quantidade adequada a ele. E, hoje, tem mães que perguntam também. Eu vou fazer uma preparação dessa. Meu filho vai ver. Ele pode consumir? Pode, sem problema algum. Sempre na medida proteica. Sempre na adequação. Por isso que é bom procurar um profissional. Sim. Né? Por isso que é bom procurar um nutricionista pra estar sempre orientando. Bacana. Fico feliz com a sua presença de novo no quadro. Obrigada. Vida Bela, Bela Vita. Vou contar com a sua presença em outras oportunidades. Sempre que eu estiver usando ingredientes como o Bestway ou ingredientes da Atlética, eu vou chamar você aqui pra gente falar mais sobre os produtos. Obrigado. Obrigada a você. E até a próxima, pessoal. Bela Vita. Elegante a ser saudável.